E aí, gente boa! E aí, irmãos! Tudo na paz? Tudo na paz, meus queridos! Vamos lá! Esse vídeo de hoje, essa live, esse estudo, é uma continuação, a gente tá dando a continuidade àquela série que a gente começou lá, falando da última semana de Daniel, viemos transitando numa linha do tempo sobre a última semana, falamos das trombetas, falamos dos cálices da ira, falamos dos as, falamos da Batalha do Armagedon, falamos das 2.300 tardes e manhãs, dos 1.260, 1.290, 1.335 dias, chegamos no Tribunal de Cristo, falamos da inauguração do templo, aí a gente adentrou no milênio, entramos no milênio, começamos a falar sobre as medidas do templo, sobre todas as orientações, a lei do santuário, a lei do templo, falamos das construções, dos sacrifícios, falamos da linhagem de Zadok, dos levitas que vão servir no santuário, que vão ficar afastados das coisas que foram santificadas por Deus, que vão tomar conta dos portões, vão receber as nações, vão fazer os sacrifícios das nações, enquanto os de Zadok levam as gorduras para Deus, participam da mesa do Senhor, e hoje a gente vai continuar, dar continuidade a respeito dessas coisas, vamos falar sobre as festas solenes, que é o título do estudo, as festas solenes no milênio, as divisões da terra, e sobre aquela revelação que tem do rio de sete mil côvados, que vai acontecer lá no final, em Ezequiel 47, 48. É isso que a gente vai falar hoje, para dar continuidade a essa série maravilhosa que a gente está fazendo. Vou botar aqui, a gente parou, foi no capítulo 44, você vê aí que a gente veio caminhando, falamos até sobre o Gog Magog, falamos desde a questão lá dos selos, a gente está vindo antes, estamos vindo lá no início da última semana, você vê, no início da última semana, a gente estava começando a fazer ali os estudos, aí fomos, na última semana, Daniel, na semana passada não, na última semana de Daniel, desde a última semana de Daniel, passando pela grande tribulação, Armagedon, se lembra de tanta coisa que a gente falou, dos selos, das taças, aí, tribunal de Cristo, entramos no capítulo 40 de Ezequiel, chegamos até o 44, e agora vamos no 45, beleza? Eu quero só fazer um apêndicezinho aqui, para glorificar a Deus por essa série que a gente fez, nos nossos canais, porque, irmãos, é pela misericórdia de Deus que isso acontece, irmãos, porque eu sempre tive dúvida, a respeito de tudo isso que a gente falou, nessa linha do tempo, essas peças, elas estavam soltas na minha cabeça, elas não se encaixavam, sabe? Deus deu a graça, sabe? de a gente poder sentar e meditar sobre isso, eu e o Igor, e a gente poder colocar isso, do jeito que a gente colocou nessa linha do tempo, uma coisa muito didática, quem não viu, eu recomendo que veja essa série, veja na sua televisão, irmãos, os vídeos estão editados, estão com imagens, eu tenho uma playlist lá no canal, com todos esses vídeos editados, com imagem, parece filme, está muito bacana, vale a pena ver, você tirar um dia, se você estiver de férias, ou estiver no final de semana mais prolongado, vale a pena você tirar um tempo do seu dia, para assistir essa série, tá bom? Agora vamos em frente. Vamos lá, vamos lá, Ezequiel 45, de 1 ao 8, vamos ler aqui, vamos lá, e quando a terra for dividida entre as tribos, então você, só aqui já começa, né Pedro, a terra sendo restaurada ali, a terra de Israel, tá? Ah, mas aí já é a nossa herança aqui e tal, vamos herdar a terra, e é uma grande questão, né, porque, veja bem, nós vamos herdar a terra, mas e o povo de Israel, como é que faz? Como é que faz com o povo de Israel, o judeu? O cara nasceu lá em Israel, Jesus voltou, ele não foi transformado, não foi glorificado, e aí, vai acabar a nacionalidade dele, vai sortear ele para Etiópia, para Egito, para Síria? Não, ele vai continuar sendo judeu, né, aí olha o que o texto está dizendo, quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, preste atenção aqui, isso, então, tem 12 tribos, mas vai ter uma décima terceira parte, que é chamada, né, de a porção do príncipe, eu fiz um vídeo em 2020, sobre o capítulo 45, cujo nome é a porção do príncipe, tá, então, essa parte separada para Deus, é a porção do príncipe, vamos lá, separada para Deus, o Senhor, essa parte medirá 12,5 km, por 10 km, e será santa, tá, o que acontece é o seguinte, essa versão que eu estou usando, gente, a nova tradução da linguagem de hoje, eu só usei ela aqui, nas lives, de Ezequiel 48, porque senão fica muito complicado, tipo, não sei o que, côvados, não sei o que, mas não sei quantos, é, côvados, é, fica difícil de entender ali, fica difícil, entendeu, aí eu já peguei na tradução da linguagem de hoje, quando tiver uma tradução que a gente está vendo que está errada a tradução, a gente já vai falar para vocês, mas as medidas estão corretas ali, tá bom, gente? fala côvado, fala vara, é difícil pra caramba. fica complicado para entender, na linguagem de hoje, ele já deixa tudo machigadinho nessa parte aí, tá, então olha só, nesta área, qual área? A área da porção do príncipe, nessa área, será reservado para o templo, um terreno quadrado, eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá, de 250 metros de cada lado, em volta desse terreno, haverá um espaço livre de 25 metros de largura, da área total, será separado um terreno de 12 quilômetros e meio de comprimento, por 5 de largura, ali, ali é onde, gente? Na porção do príncipe, tá, então, aonde que fica o templo? Na tribo de Judá? Não. Aonde que fica o templo? Na tribo de Efraim? Não. Aonde fica o templo? Fica na porção do príncipe, não tem nome, o nome é, é, terra sagrada, tá, a porção do príncipe, que a gente chama, local sagrado, que é aonde tá, e você pode chamar também de Jerusalém, né, pode chamar de Jerusalém, mas tô falando em relação à tribo, tá, da área total será separado um terreno de 12 quilômetros e meio de comprimento, por 5 de largura, ali ficará o templo, tá, então, toda aquela estrutura que nós lemos lá atrás, né, aquela estrutura do templo, aquele, aquela coisinha pequenininha vai ficar ali, tá, que é o lugar mais sagrado de todos, esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes, que servem o Senhor no seu templo, ali eles terão as suas casas, olha aí, preste atenção nos detalhes, eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo, além disso, haverá outro terreno de 12 quilômetros e meio de comprimento, por 5 de largura, separado, tudo isso na terra do príncipe, gente, para ser propriedade dos levitas, então, os levitas ficam separados dos adoquitas, tá, que fazem o serviço no templo, ali haverá cidades para eles morarem, tá, bom, ao lado da área santa, haverá outra área de 12 quilômetros e meio, por 2 e meio, separada para ser uma cidade, que a gente vai ler no último versículo de Ezequiel 48, o Senhor está ali, o nome dessa cidade será chamada assim, e o Senhor está ali, tá, em que qualquer Israelita poderá morar, tá, uma parte da terra de Israel será do rei, aí é uma tradução errada, tá, gente, aqui não é, será do rei, aqui é príncipe, que agora é a porção do príncipe, tá, príncipe, será do príncipe, partindo da área santa, qual é a área santa, a porção do príncipe, e dos terrenos da cidade, que está em volta ali, né, da área do príncipe, a parte do príncipe na direção oeste até o mar Mediterrâneo, e ao leste até a divisa oriental, de leste a oeste, terá o mesmo comprimento em uma das áreas das tribos de Israel, esta será a parte que o rei terá, que o príncipe terá na terra de Israel, assim ele nunca mais explorará, né, o povo, porém, deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel, então, é, é mais ou menos isso aqui, tá vendo, ó, isso daqui, gente, quando a gente chegar lá na terra, é uma faixa de terra, né, que vai do oriente ao ocidente, uma faixa, é, uma faixa, parece um, um quadrilátero, né, ele é mais alongado, assim, um retângulo, ele é um retângulo, assim, esse aqui tá, tá bem completinho, olha que legal, é o que o Pedro falou, é isso aqui, isso aqui é a divisa das doze tribos, é isso aí, o que a gente tá estudando, é essa faixa aqui, ó, tá vendo, essa faixa verde aí, essa faixa verde aqui, ó, no meio, que tá entre Judá e Benjamin, tá, e aqui no meio tem, o templo, aqui que tá o templo, bem aqui, né, é o que tá o templo, tá, a porção dos levitas, que a gente acabou de ler, né, e a cidade de Jerusalém, que eu disse, né, em Ezequiel 48, 30, ó, cidade será chamada, o Senhor está ali, tá, então, tudo isso que ele tá falando, ele tá falando dessa porçãozinha aqui, tá, a porçãozinha, é, é, verde, que tem o templo, aonde é feito os sacrifícios, tá, a faixa dos levitas, e a outra parte, onde tem cidades aqui, e aqui no meio fica o santuário, e fica os adoquitas, perfeito, conseguiram compreender, ficou melhor assim, né, que aí ficou, e aqui é a água, depois a gente fala sobre a água, eu fico com vontade de falar logo tudo de uma beija, eu queria, eu queria falar um negócio, Igor, é que, deixa eu ver se aqui, não, foi em Ezequiel 44, segue aí, segue aí, pode seguir? Então vamos lá, então, gente, tá tudo certinho aqui, né, beleza, né, vamos seguir aqui o nosso, o nosso slide, tá, reciclo 9 em diante agora, então, o que acontece, capítulo 46, gente, ele tem, é, o capítulo 45, ele fala sobre a poção do príncipe ali, que nós lemos que é uma informação interessante, tá no mapa, tá, mas também, é, ele vai trazer agora medidas, para ser feito ali, os sacrifícios, né, a questão das festas, então, a partir de agora, aqui no capítulo 45, até o final, é mais uma questão, de você entender, e, e, e enxergar que, vai haver realmente sacrifício, né, como que vai ser, é uma informação que tem ali, Igor, esse iniciozinho, Igor, esse iniciozinho aí, do verso 9, é, muita gente confunde, isso acontece, isso que eu queria falar, eu tô lendo esse texto agora, esse iniciozinho, é isso, isso acontece agora, lá em Ezequiel 44, Deus, ele, a gente não pode esquecer, que Deus, ele tá, ele tá falando com o profeta, o Espírito de Deus, tá falando com o profeta, tá, tem um cara ali, tem um anjo ali, conversando com, de bronze, com vara na mão, mostrando essas coisas, levando Ezequiel, pra essas regiões, amando de Deus, pelo Espírito de Deus, então, o que a gente, pra ele profetizar, o que você não pode esquecer, é que vai ter, ele tá, ele tá recebendo uma mensagem, de coisas futuras, pra, é, pra contrabalancear, as coisas que estavam acontecendo, no tempo de Ezequiel, no tempo que ele tava vivendo, então, Deus, ele tá, ele tá exortando o povo, a casa de Israel, tá exortando o povo de Israel, falando de coisas que, corretas que vão acontecer no milênio, pra envergonhar eles, que estavam fazendo tudo errado, então, ele fala, logo no início do capítulo 9, do capítulo 45, no verso 9, que os príncipes, os principais, dos povos, ali, do povo de Israel, daquele momento em que Ezequiel estava vivo, eles oprimiam, aí ele tá falando que vai haver um tempo, em que os príncipes dele vão ser honrados, vão receber terra, e não vai acontecer isso, vai ter justiça pro povo de Israel, que esses, esses príncipes, do tempo de Ezequiel, e de todo o tempo até Jesus, oprimiam o povo, entendeu? Oprimiam o povo. É, o que que acontece? Tem gente que vai, que fala assim, tá vendo ali, a autoridade de Israel, parem de pecar, ele tá falando pra aquele povo, claro que ele tá falando pra aquele povo, né? Aí, qual é a ideia que muitos têm? Ah, se ele tá falando pra aquele pessoal, então, o tempo e tudo isso, é pra aquele tempo. é isso aí. Não, 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 Ele vai e volta várias vezes. É, lembra da nossa aula que tivemos ontem e ontem, sobre Zacarias, Zacarias faz isso o tempo inteiro, vai e volta, vai e volta, é a mesma coisa, tem que ser, apocalipse também é assim, vai e volta, vai e volta, você acha que tá terminando, ele volta lá pro início de novo. É, ele tá dando uma mensagem, mostrando pra Israel, mostrando pra Ezequiel, que Israel tava pecando, aonde tava pecando, e que num tempo vindouro, isso não vai acontecer, e ele vai dar a paga pra aqueles que pecaram, que pecaram contra ele. Entendeu? Ele tá mostrando, isso aqui é pra, tem um momento em Ezequiel, a gente vai ler daqui a pouco, mais pra frente, que ele fala, quando ele começa a falar sobre a, sobre a medida do, acho que é Ezequiel 44, cara, porque eu estudei desde o Ezequiel 44, ele fala, anota, ouve com teus ouvidos, e guarda no coração, que eu vou te dizer aqui, e ele começa a falar esse monte de coisa, é contexto de Ezequiel 45, ou seja, presta atenção Ezequiel, no que eu tô falando, anota, guarda, abre os seus ouvidos, e presta atenção no que eu vou falar, e aí ele começa, tudo isso aí faz parte da mensagem. Ele chama, ele chama a atenção, até porque, né, lembra dessas expressões que a gente usava muito nas nossas lives? Esse serviço sagrado é para a vergonha deles, né? Então, ou seja, ele tá chamando a atenção, ele tá mostrando como que deve ser, e essa forma de agir envergonha as autoridades passadas que agiam incorretamente, tá? Aí ele vai dizer assim, se você quiser depois falar sobre esse texto aí, Pedro, eu sei que é do 44, quase lá você pode falar, tá? É, Ezequiel 44, verso 5, ele disse assim, ó, disse-me, ó Senhor, disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem, e vê com os próprios olhos, e ouve com os próprios ouvidos, tudo quanto eu te disser, de todas as determinações, a respeito da casa do Senhor, e de todas as leis dela, nota bem, quem pode entrar no templo, e quem deve ser excluído do santuário. Aí ele fala, dizem os rebeldes, e aí ele começa a falar dos rebeldes da época, que eles não vão entrar no santuário. Que santuário? O santuário do milênio. Ele tá dizendo aqui, ele tá mostrando, o sacerdócio levítico que fazia o povo tropeçar, esse não vai entrar ali nas coisas de Deus, mas vão ficar na porta, e ele fala, e aos de Zadok, que não fizeram o meu povo tropeçar, esses vão fazer parte da minha mesa, vão trazer as coisas pra mim. É só ver o contexto de Ezequiel 44, que você vai ver. Ele fala aqui, assim diz o Senhor, no verso 9, assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso da carne, entrará no meu santuário. Aí ele fala, os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Ele tá falando pra aquele tempo, no tempo de Ezequiel, que existiam homens que traziam estrangeiros para fazer parte dos sacerdotes. Só você olhar, irmão, no tempo de Jesus, os fariseus nem eram da tribo de... não eram levitas. Os principais sacerdotes nem levitas eram. Era politicagem, ele tava trazendo estrangeiros. Havia dois sumos sacerdotes no tempo de Jesus? Pois é, então você vê, Deus tá mostrando coisas que aconteceram no tempo de Ezequiel, no tempo dele, e tava profetizando coisas que haveriam de acontecer a respeito do sacerdócio levítico. Era dali pra pior. Mas Deus tava alertando pra Ezequiel. E aí, logo em seguida, logo em seguida, ele fala assim, ó, contudo, eles servirão no meu santuário, esses levitas, como guardas nas portas do tempo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e sacrifício para o povo, pra onde? Para as nações. E estarão perante estes para ali servir. Esses levitas vão servir as nações, irmão. Não vão servir as coisas santas de Deus. Vão servir as nações no pátio externo do tempo. Entendeu? Isso a gente falou na outra live, né? O exemplo é esse próprio versículo aí, né? Versículo 8, que fala assim, né? Esta será a parte que o rei terá na terra de Jael, o príncipe, né? Assim ele nunca mais explorará o povo. Como se o príncipe estivesse explorando, não. Nunca mais explorará, porque um dia, lá atrás, o príncipe explorou o povo. Entendeu? Então, essa é a linguagem. Não é que agora aquele príncipe vigente que está ali no reino milenar está explorando, não vai deixar explorar. Não. É porque no passado alguém explorou, aí agora não explora mais. Não sei, Deus estava mostrando o errado e o certo. Exatamente. Alguém agiu de violência e de justiça, no reino milenar não vai ter mais violência e nem justiça. Tudo terá uma justa medida. Olha só, vamos ler aqui, ó. Deixe de explorar o povo, faça o que é direito, e justo. Nunca mais expulso o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Aí, agora ele vai mostrar como que no reino dele é um reino de justiça, ó. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, que são 40 litros, né, para medir cereais, deverá ser igual ao bato, que é 40 litros também. Ou seja, o efa e o bato são medidas iguais, mas eles estavam na hora de medir ali, fazendo uma medição errada e cobrando a mais. Lembra? Ah, Jesus, eu já estava falando sobre isso, né, Mateus, quando ele, quando Mateus 23, quando ele chega lá no comércio e começa a derrubar tudo, fazer um covil de ladrões, você lembra? Né? Isso já estava acontecendo já há muito tempo, né? Que mede líquidos. O padrão é o homem, né, 300 litros. Um homem será igual a 10 efa ou 10 bato. O peso de um ciclo, né, que é de 200 pratas, será igual ao de 20 geiras, que são de 15 gramas. Deixa eu ler aqui, ó. 16 de cevada, melhor dizendo. E uma mina será igual a 60 ciclos, ou seja, uma mina é de um a 60 ciclos e 60 ciclos é o equivalente a 13.200 quilos de prata, né? Na verdade, gente, pra que que ele está querendo falar isso daqui? Tem alguma, tem alguma explicação muito escatológica? Na realidade, ele está dizendo o seguinte, no reino dele, o padrão e os pesos, todos eles serão justos, não haverá mais roubo, não haverá injustiça, não haverá justiça, não vai haver exploração, não vai haver exploração no reino dele, né, você, por exemplo, vamos suprir uma coisa prática hoje, você compra uma televisão, 60% do que você paga é imposto na televisão, né, então, nos tempos do reino, a gente não vai comprar televisão nos tempos do reino, né, mas se você fosse comprar uma televisão, você ia comprar por um preço justo, é isso que ele está dizendo, né, então, nos dias do reino, né, todas as medidas, elas serão, é, todas justas, certas, pesos corretos, medidas mais, sem exploração nenhuma, é isso que ele está dizendo aqui, vamos ver aqui, acabou no, vamos lá, ó, as suas ofertas deverão ser feitas nas seguintes bases, o trigo, que vocês colherem, entregue uma parte em 60, da cevada, a mesma coisa, do azeite, uma parte em 100, do que as suas árvores produzem, usem o bato, como medida, ou seja, 40 litros, 10 batos, são iguais a um homem, ou a um couro, das ovelhas, dos pastos de Israel, entregue uma de cada 200, vocês trarão as ofertas de cereais, os animais para serem completamente queimados, e os animais para as ofertas de paz, a fim de que assim os pecados de vocês sejam perdoados, né, então você veja ali que tem pecado, né, para as nações, de repente alguém está entrando aqui na live, né, está entrando bastante gente nova nos nossos canais, ô Pedro, e será que vai ter pecado lá no milênio? A gente está falando do pecado das nações, tá? Isso. As nações cometerão pecado, vão nascer, né, vai ter gente envelhecendo, criança, a igreja está num outro patamar, a igreja está glorificada, não está fazendo parte aqui dessa situação. Ainda existe a morte, irmão, no milênio, se tem morte, tem pecado, entendeu? O aguilhão da morte é o pecado, então se tem morte, tem pecado, tem pecado no milênio, e é para isso que tem esse monte de oferta, de ablação, de sacrifício no milênio, porque a gente não pode esquecer, para os novos que estão entrando, que o sangue de Jesus, ele remiu a igreja, irmão, a igreja gloriosa que está com ele, essas nações não têm nenhum vínculo com Jesus Cristo, eles não creram em Jesus, eles não tinham o Espírito Santo de Deus, não foram glorificados, não fizeram obras, são nações, estão entrando ali e para entrar na presença, na terra santa, nesse lugar que é santo ao Senhor, onde o Senhor está, tem que se purificar, como se, até os utensílios do tempo tinham que ser purificados, e é com o sangue que faz isso, a gente vai ler aí, mas daqui a pouco vocês vão ver que não é coisa da nossa cabeça, e você tem que entender que a Bíblia fala que nós fomos comprados pelo sangue, as nações não foram compradas, quem foi comprado é a propriedade exclusiva dele, que é a igreja, e a igreja é uma coisa no reino milenar e nações são outras coisas, então a gente está falando aqui das nações, como é que é a dinâmica das nações, todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao príncipe de Jael, em favor de toda a nação de Jael, o príncipe terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais, as ofertas de vinho, olha aí, vinho, né, ele fará isso nas festas da lua nova, nos sábados, em todas as outras festas, o príncipe apresentará as ofertas para tirar pecados, para tirar pecados, olha aí, estavam dando oferta para tirar, tinha um propósito para dar essas ofertas, tirar pecado, pecados, não tem pecado no milênio, exatamente, né, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz para que os pecados, né, do povo de Jael sejam perdoados, tá, então, é, bem tranquilo, a gente, sem forçar o texto, né, ninguém está forçando o texto, limpa o texto, bem liso, bem liso, né, o texto ali, e não é igreja, claro que isso aqui não é igreja, ah, mas isso aqui, ó, não é, não pode ser igreja no passado, impossível, não pode ser o templo de Ezequiel, de Zorobabel, impossível, nunca teve essa dinâmica, não pode ser igreja hoje, porque, impossível também, uma vez que, nós estamos vendo ali, distribuição de terras, mas eles estão herdando a terra, ninguém está herdando a terra hoje, tá, e, único local que encaixa, é no futuro, mas não pode ser igreja, por quê? Porque tem pecado, como é que a igreja vai ter pecado, glorificada, não tem como, então, entrou numa saia justa, a, a interpretação é essa aqui, não, e você vê que, em nenhum momento, em Ezequiel, dos textos que a gente está lendo, em nenhum momento, falou da igreja, não está se referindo à igreja, irmãos, Deus, ele fez uma promessa, para Jael, e essa Jael, ela se divide no Jael terreno, e no Jael espiritual, sim, Deus prometeu a Abraão, uma descendência como pó da terra, e uma descendência como estrela do céu, vai ter pó da terra, que não vai virar estrela do céu, que não vai ser glorificado, vai, é esse pó da terra, ao qual Deus está falando para Abraão, que daria como possessão, perpétua, a terra, a qual ele palmiou com o seu pé, ele vai dar, tanto para os glorificados, como também, para os não glorificados, de Jael, entende, irmão, essa promessa foi dada a Abraão, e Abraão, ele é pai, ele é descendente, sanguíneo, do pó da terra, e espiritual, da estrela do céu, vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo? Então, tem promessa para todo mundo, a forma como vai herdar, é que é diferente, para a igreja, e para as nações, a igreja recebe, uma herança de ser rei e sacerdote, glorificado, imortalizado, está, tem acesso a Jesus, está com Jesus o tempo todo, tem acesso aos céus, as nações não, os levitas lá de Zadok, os levitas que vão fazer parte do ritual ali, do templo, na terra, em Jerusalém, eles não têm acesso ao céu, eles não participam disso, isso aí é para a ordem sacerdotal de Melquisedeque, não é para a ordem sacerdotal de Zadok, nem para os levitas que vão ficar no pátio externo, recebendo as nações, não são, vocês estão entendendo, irmãos, que tem diferença, e uma coisa que eu descobri, que eu descobri, também dando uma estudada esses dias aqui, que a palavra Melquisedeque, Melektisedeque, a palavra Zedek forma Zadok, vocês sabiam disso? Que a palavra que forma o reino sacerdotal de Melquisedeque, Zedek fala de Zadok, você vê que a nossa realeza sacerdotal está completamente entranhada, alinhada com o sacerdócio de Zadok, o nosso nome, o nome da nossa alinhada sacerdotal já denuncia os Zadokitas, porque faz parte, eles fazem parte, eles fazem parte da nossa administração sacerdotal, eles é que vão lidar com as nações, eles que vão trazer as coisas, as gorduras e os sacrifícios, para Deus, para a mesa do Senhor, vamos continuar lendo aí que vocês vão ver, vamos lá, o Senhor Deus disse, no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro, sem nenhum defeito e purificarão o tempo, olha aí, como é que vai, é a igreja, isso é a igreja, vai purificar a igreja, o sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados, e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas quatro pontas do altar e nos batentes dos portões do parte de dentro, no sétimo dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado, sem intenção ou por ignorância, assim vocês conservarão santo o templo, no dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa, durante sete dias, todos comerão pão sem fermento, no primeiro dia da festa, o rei oferecerá, que é o príncipe, o príncipe, um touro como sacrifício, para tirar os seus pecados, e os pecados do povo, em cada um dos sete dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus, sete touros e sete carneiros, tem alguma diferença aqui? Por que eu botei de vermelho aí? Eu estou lembrando que esse slide já tem uns dois anos já. É diferente do ritual da Páscoa da Aliança. É porque é diferente do sacrifício da Velha Aliança. Essa é a lei do templo, né? É a lei do templo. É, tanto é que os judeus chamam Ezequiel de o novo Moisés, que ele traz uma outra ordenança. Olha que legal. A Aliança, mas tem diferença também. Olha que legal. O Igor está lendo o ritual da Páscoa. A epígrafe é o ritual da Páscoa. Se você olhar na sua Bíblia, lá em Ezequiel, a partir do verso 21, está na epígrafe ali, na Páscoa. E aí você vai ver, os irmãos vão falar, pô, mas tem Páscoa no milênio? Tem Páscoa no milênio, irmão. E o Senhor Jesus falou isso no Evangelho. Ele recitou isso. Ele deixou lá. Só que a gente não presta atenção. Olha o que ele fala em Lucas 22, no verso 15, até o verso 16. Ele diz assim, o Senhor Jesus, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Está lá naquele momento no cenáculo, na casa lá com os seus apóstolos, seus discípulos, sentado na mesa, e falando isso. Aí ele fala assim, estou doido para comer essa Páscoa, estou ansioso para comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais acomerei, acomerei quem é a Páscoa, essa Páscoa, até que ela, essa Páscoa, se cumpra no reino de Deus. Ele falou que vai ter Páscoa no reino de Deus. Quando é que começa o reino de Deus na Terra? Quando ele vem e institui o milênio. Ele fala que vai tomar uma Páscoa nova com todo mundo ressuscitado. Ele fala, vou ter com vocês de novo essa Páscoa. Vou comer essa Páscoa de novo quando ela se cumprir no reino de Deus junto com vocês. Mas agora eu estou ansioso para comer essa porque eu vou sofrer para criar a possibilidade de eu poder comer uma nova com vocês no reino de Deus. E a Páscoa está aí. É a Páscoa nova, né? A Páscoa nova. Está aí no milênio. Aí a gente acabou de ler. Só que é um ritual diferente. É um ritual que conota, demonstra a lei do templo. O templo que vai ter no milênio. Não é a lei de Moisés. É a lei do templo. São diferentes, mas tem o mesmo nome. É a Páscoa. Quem pegou a gente desde o início sabe que até a estrutura do templo, não o santo é do santo lugar, né? Mas os utensílios não tem ali. É um outro departamento. E olha, essa parte aqui, eu vou ler essa parte aqui que ela é importante. Aqui, no dia primeiro da festa. Olha esse versículo aqui que aqui é que vai dar a pá de cal em muitas interpretações erradas, ó. No primeiro dia da festa, o príncipe oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados. Já vi gente falando assim, ah, o príncipe... Tem até no manual de escatologia que eu tenho aqui, fala que esse príncipe é Davi. Aí outros falam, não, esse príncipe é Jesus. Ah, então o Davi já tem pecado. Como é que essa história... Me conta aí a novidade. Não é... Esse príncipe aqui, gente, não é Jesus. Esse rei aqui não é Jesus e não é Davi. É um ser humano em carne e osso não glorificado. E nem sacerdote é. E nem sacerdote é. Tá? Ele é só um representante. No primeiro dia da festa, o rei, o príncipe, ele é príncipe tatarrei, porque é a tradução que está errada. Oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Esse versículo aqui matou qualquer interpretação para dizer que é um glorificado, tá? Que é Jesus ou Davi ou qualquer outro. Tá? E cada um dos sete dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus sete touros, sete carneiros, sem defeito, e os queimará completamente. E todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar pecados. Tá percebeu aí? Né? Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício, haverá uma oferta de dezessete litros e meio de cereais e três litros de azeite. Aí já trabalho, né? É. Na festa dos tabernáculos, que começa no dia quinze do sétimo mês, mas o príncipe oferecerá em cada um dos sete dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e de azeite. Tá vendo aí que tem festa dos tabernáculos, irmão? Que dia é que é o dia quinze do mês sete? Tabernáculo. Não mudou o dia, não. Vai continuar no mesmo dia. No milênio tem contagem de tempo, igualzinho. Zero cronômetro e começa do ano zero até o ano mil. Mas as datas estão aí. As nações, irmãos, elas têm que aprender isso. O significado de cada festa, o sentido daquilo, o plano de redenção que Deus criou para as nações e para a igreja. Primeiro para a igreja, depois para as nações, para elas poderem entrar na eternidade. Eles vão ter que entender tudo isso. O milênio, irmão, está restaurando, restaurando as nações, restaurando os homens. A gente não pode esquecer que esses homens que entraram no milênio estão vindo de um contexto de guerra, de calamidade, de idolatria, de Deus estranho. Eles têm que aprender, irmãos. Eles têm que aprender a lei. A lei vem de Sião. E aí, a lei? Eles estão aprendendo tanto a lei cível quanto a lei solene. Eles estão aprendendo por que tem sacrifício, por que eles têm que se purificar com sangue. Eles estão olhando ali. Aqueles que estão ali, glorificados, eles tiveram uma purificação uma vez por todas. Eles são comprados comprados com o sangue do rei, o rei Jesus. O que o rei Jesus fez por eles, uma vez por todas, na pessoa dele, a gente está fazendo aqui de forma literal para a gente entender o que o rei fez pela sua noiva. Nós vamos fazer aqui para purificar os nossos pecados. Mas a consciência de pecado, irmãos, que eles têm, eles vão aprender a purificar vivendo em justiça e paz dentro do milênio, reinado pela igreja e por Jesus. aí eles aprendem, vão ter mudança de caráter, mas vão ser provados no final do milênio, como todo mundo foi, como Deus é justo para fazer e sempre fez em toda a criação dele, provou. Então, essa mudança de caráter só vai acontecer aprendendo a lei e aprendendo o ritual das festas. Deus é muito sábio, irmãos, só que a festa no milênio acontece de forma plena, perfeita. Eles vão aprender isso. Mas vai ter gente, vai ter gente, Igor, que vai fazer a festa de qualquer jeito? Vai. Não. Vai ter gente que vai querer fazer de qualquer jeito? Sem ir lá religiosamente para fazer? Ah, você está dizendo sem um coração voltado para Deus. Sim, vai. Esse vão ser enganado no final do milênio. Quando o diabo for solto, esses caras vão cair na conversa do diabo. Você está entendendo? Eles não entenderam os mil anos de Cristo. Não foram restaurados, não tiveram o seu caráter, a sua natureza humana, pecaminosa, restaurada. e vão escutar o diabo e vão cair na conversa dele. E vão para o mesmo lugar onde ele vai no final do milênio. Olha aí, o Senhor Deus diz, o portão do leste que dá para o pátio de dentro deverá ficar fechado nos dias úteis, mas será aberto no sábado. Sábado não é dia útil, ali o sábado realmente é guardado. E na festa da Lua Nova, o príncipe irá do pátio de fora para o salão do portão e ficará ao lado do portão. Tu vê que ele não entra, ele só fica ali. Ele fica ali do lado, ao lado do portão. Que dá para dentro do Santo Árion. Enquanto isso, os sacerdotes oferecerão os sacrifícios que serão completamente queimados e também as ofertas de paz. Ali o rei, que no caso ali é o príncipe, o ser humano, deverá prestar culto e depois sair. O portão deverá ficar aberto até a tarde. Certo? No sábado e na festa da Lua Nova, todo o povo também se curvará e adorará o Senhor na frente do portão. Eu já vou mostrar para vocês o portão aqui, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar até aqui agora. Deixa eu pegar aqui, Pedro, que já está aqui na... Deixa eu pegar aqui para vocês. E aí já mostra logo qual o portão que ele está falando. Que é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Esse que fica aberto aqui, ó. Ele fica fechado nos dias úteis e no sábado ele abre, mas fica aberto até a tarde. Mostra onde o príncipe fica aí, até onde ele vai. É aqui, ó. Ao lado do portão. É, ele entra até ali a parte do sacrifício ali. Ele anda até o vestíbulo da outra porta. Até a outra porta. Que dá aqui para dentro do príncipe. Aqui ele entrega e é sacrificado. Enquanto ele é sacrificado, ele adora dali. Fica ao lado do portão. Não é esse portão, mas só para a gente poder ver como é que fica. É, tem o vestíbulo da porta lá de dentro. A porta de dentro que dá para o santuário, que dá para essa região aí, ali dentro tem uma porta. Tem um corredor. Você lembra que tem um corredor aí? Sim, é esse aqui, ó. Você tem essa imagem. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Isso. Tá vendo? Olha lá. Ele vai até aquele portão lá. Daquele portão ele dá para o pátio de dentro. a parte de dentro lá do onde é sacrificado. Tinha um outro melhor, cara. Que andava por dentro do corredor, assim. Eu não lembro onde que está. Ah, é esse aqui, ó, que você está falando aqui, ó. É, usa esse de exemplo para falar do outro. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa porta, ela vai até lá no final. Lá no final que você está vendo lá, é a... O primeiro portão é esse, né? Que fica no muro. Aí tem o segundo, que é esse aqui, que os dois só abrem no sábado. E lá no final tem o altar. Isso aí, ó. Eles ficam lá dentro aqui, onde está o mouse do Igor, lá, ó. Ele fica ali, ó. Naquele... Isso, nessa porta aí. Nessa porta. Lá dentro, aí depois tem o pátio e lá dentro tem o... O templo. Ele fica ali, no vestíbulo da porta. Ele não entra. Ele fica ali. Ali ele adora. Isso aí. Conseguiram pegar mais ou menos aqui? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, outra coisa, né? Jesus falou a respeito do João Batista o seguinte. Dos nascidos de mulher, Ninguém é maior do que João. Mas no reino, no reino, o menor do reino será maior do que ele. O que ele está falando isso? Olha, entre os homens terá o maioral. Tem um líder entre os homens ali. Porém, o líder entre os homens, o maior entre os homens, ainda é menor do que o menorzinho filho de Deus glorificado. É isso aí. A menor patente do filho de Deus glorificado ainda é maior do que o maioral entre os homens. Então, por isso que você vê príncipes, sacerdotes, levitas, homens, pessoas que trabalham, pais, mães, existem autoridades, níveis de autoridade entre os homens. Mas o maior líder entre os homens, ainda assim, é o menor, do menorzinho do reino de Deus. Tá? Vamos lá. No sábado, o rei deverá, que é o príncipe, sempre lembrando, no sábado, o príncipe deverá apresentar o Senhor como sacrifícios que deverão ser completamente queimados, um carneiro, seis carneirinhos, todos sem defeitos. Para cada carneiro que lhe trouxer, dará a Deus uma oferta de 16 litros e meio de cereais. E junto com cada carneirinho que for oferecido em sacrifício, ele dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de oferta de cereais, ele deverá trazer 3 litros de azeite. Na festa da Lua Nova, ele oferecerá um touro novo, um carneiro e seis carneirinhos, todos sem defeito. Junto com um touro novo e com o carneiro, haverá uma oferta de 17 litros e meio de cereais e junto com os carneirinhos, o rei dará o que quiser. Para cada 17 litros e meio de cereais, serão oferecidos 3 litros de azeite. O príncipe deverá voltar do portão, passando pelo salão, como ele fez para entrar. Aí os irmãos devem estar perguntando, mas que monte de comida é essa? Um monte de oferta? Isso tudo é a comida dos sacerdotes, irmão, sabia? Isso tudo é a porção que os sacerdotes... E ficam naquela dispensa que a gente mostrou na outra live, né? Exatamente. Entendeu? Isso tudo vai ser receber as nações que vão vir de tudo que é lugar para comer. Vai ter refeitório, tem lugar para comer, está tudo ali. Isso aí é a comida que vai comer. Esses sacrifícios não são sacrifícios para quem mais jogar fora só. Eles são separados, uma parte deles são separados e servem de comida. Você acha que a bodas do cordeiro, que vai ter vinho velho e carnes gordurosa, tutano e tudo mais, vai vir de onde? Vai vir daí, desses sacrifícios aí. Todos esses aí que vocês estão vendo. Especificamente o da festa do tabernáculo. Mas está aí, de onde vem. Muito bacana, hein? Vamos ver aqui, vamos continuar. Quando o povo prestar culto ao Senhor em qualquer festa, os que entrarem pelo portão do norte sairão pelo portão do sul. É um texto que o Pedro usa muito nos seminários, né? Isso. Depois que acabarem de adorar, aqueles que entrarem pelo portão do sul sairão pelo portão do norte. Ninguém sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas pelo portão do lado contrário. O príncipe entrará quando o povo entrar e sairá quando o povo sair. Então, seria isso aqui, né? O portão do norte. Cadê? Aqui? E o portão do sul. O camarada que entrar por aqui, ó, vai vir aqui, vai virar até aqui, vai passar aqui na frente aqui, vai deixar o seu presente e vai ter que sair por aqui. Aí, o portão do norte é esse aí, ó. Você tá vendo o meu mouse aí? Não, né? Não, né? É esse aqui, você querendo? Esse, o portão do norte. Aí eles saem pelo outro lado, o portão do sul. Isso. Esse daqui é virado pra Turquia, esse aqui é virado pro Egito e esse daqui é virado pra Babilônia. Isso aí. E a Babilônia é pra onde a glória de Deus se foi e é de lá que ela vem. do oriente. Portão do norte aqui, portão do norte passa, né? Vem andando até aqui e sai por aqui. E quem entra por aqui passa aqui em frente, vai estar o príncipe aqui no vestíbulo, né? E sai por ali. É isso que o texto ali tá querendo dizer. Vamos lá. Continuando, quase acabando aqui o capítulo, ó. Nos dias de festa de comemorações solenes, a oferta de cereais será de 17 litros e meio por touro ou carneiro e junto com cada carneirinho o adorador dará o que quiser. É uma oferta voluntária fora da lei, né? Para cada 17 litros e meio de cereais serão oferecidos 3 litros de azeite. Quando o príncipe tiver vontade de dar uma oferta ao senhor, seja uma oferta que deverá ser completamente queimada ou uma oferta de paz. o portão do leste que dá para o pátio de dentro será aberto para ele. Ele fará a oferta do mesmo modo que fez no sábado e depois que ele sair o portão deverá ser fechado. O senhor diz todas as manhãs todas as manhãs deverá ser oferecido ao senhor um carneirinho de um ano sem defeito. Todas as manhãs. Todas as manhãs 365 carneirinhos mortos durante um ano. Só pela manhã. O sacerdote tem que comer todo dia. Tem que ter comida, pô. Não, e são centenas de sacerdotes ali, né? Não, é um monte. É um monte de sacerdotes. São vários sacerdotes ali. Essa oferta irá ser feita todos os dias. Também será feita todas as manhãs a oferta de um quilo e meio de farinha e junto com ela um litro de azeite para misturar com a farinha. as leis para essa oferta ao senhor deverão ser obedecidas para sempre. O carneirinho a farinha e o azeite deverão ser oferecidos ao senhor todas as manhãs para sempre. Você vê que aí irmão não tem como não tem como você não notar nisso aí nessas ablações aí todinha você não tem como você não perceber a produtividade a grandiosidade da produtividade que vai ter no milênio viu a quantidade de bichinho que tem que matar por dia? É. Tu imagina isso por mil anos é tremendo irmão Deus ele vai ele vai fazer essa terra essa terra durante mil anos ser uma coisa uma coisa produtiva sem miséria sabe isso aí é só ali e a abundância de comida matar um carneirinho mas você imagina no reino milenar a quantidade de animais que terão ali só em Jael tem texto que fala que em Jael os bois as manadas de Jael são tremendas são exuberantes você imagina irmão um negócio desse não dá pra imaginar e tudo isso tudo isso igual pra todo mundo sabe não tem concentração de riqueza na mão de um ou de outro está disponível no milênio está disponível é muito tremendo isso vamos lá vamos continuar aqui o Senhor Deus diz o seguinte se o rei se o príncipe der de presente essa aqui é interessante olha que legal se o príncipe der de presente uma parte das suas terras a um dos seus filhos aquela qual é a parte da terra que a gente falou no início porção do príncipe se o príncipe der de presente uma parte das suas terras para um de seus filhos essa terra será do filho como parte da propriedade da sua família mas ou seja se ele der para alguém da família dele mas se o príncipe der de presente uma parte das suas terras a um dos seus servos essa terra voltará a ser do rei do príncipe quando chegar o ano da libertação do jubileu 50 anos a terra será dele e depois será de seus filhos entendeu aqui então eu sou o príncipe da terra tá aí eu quero dar de presente uma parte da terra qual é a parte da terra aqui essa parte aqui que a gente viu né tem essa parte da terra aqui eu estou afim de dar uma parte dessa porção aqui para um dos meus filhos fechou é um dos meus filhos né então ele pode ficar com essa porção aqui é um dos meus filhos ah não eu decidi dar uma parte dessa terra aqui para um dos meus servos uma pessoa que trabalha para mim posso só que daqui a 50 anos essa terra que eu dei para um dos meus servos obrigatoriamente passa para um filho meu e aí fechou aí se depois eu quiser dar para mais uma outra pessoa eu posso dar mas daqui a 50 anos no ano da libertação aquela aquele pedaço de terra passa para ele não deixa a terra na verdade resumindo a terra não deixa de ser do príncipe ele pode emprestar ele empresta depois de 50 anos devolve isso é isso então a terra é dele a terra é do príncipe por isso que é chamado de a porção do príncipe porque a terra pertence a ele então fica emprestado por um momento ó o príncipe não deverá tomar nenhuma propriedade do povo das suas próprias terras é que ele dará terras aos seus filhos assim ele não explorará ninguém do meu povo tomando a sua terra ou seja o cara dá a terra ah cara eu quero de volta não você tem que esperar 50 anos ou chegar o ano da libertação você tem que esperar tá ele não pode sair pegando as coisas sem que aguarde que aguarde o ano certo para isso depois disso me levou para a entrada dos cômodos de perto do portão que ficava de frente para o norte tá são esses os cômodos santos do sacerdote ele me mostrou um lugar do lado oeste dos cômodos e disse esse lugar onde os sacerdotes irão cozinhar a carne oferecida como sacrifício para tirar pecados ou culpas é onde assarão as ofertas de farinha assim nenhuma coisa santa será levada para o pátio de fora onde poderia prejudicar o povo então ele me levou para o pátio de fora e mostrou em cada uma das áreas dos quatro cantos havia um pátio menor com 20 metros de comprimento por quinto de largura cada parte era cercado por um muro de pedra e encostado nesses muros havia fogões o homem me disse são estas as cozinhas onde os servidores do templo irão cozinhar os sacrifícios que o povo oferece quem são os servidores do templo são os levitas são os levitas que estão afastados ele está mostrando isso aqui nos quatro cantos do muro então são aqui quatro cozinhas aqui está vendo é aqui muito legal aqui é onde a cozinha onde eles vão estar fazendo a produção e tudo tudo vem para cá do lado de fora é cozinhado é purificado aí vai estar aprovado para poder entrar aqui tá então aqui é onde e aqui é onde eles dormem né aqui são os funcionários os funcionários os sacerdotes levíticos né aquele texto que nós lembramos de Ezequiel 44 10 e 14 tá aqui é onde eles dormem onde eles trocam a roupa trabalham claro aí é que está o detalhe né Pedro a gente viu nesse texto que eles têm uma porção de terra aqui tá vendo eles têm uma porção de terra aqui e aqui é o templo então tem escala de trabalho porque isso aqui é muito pequenininho como é que vai caber toda essa nação aqui de levitas é uma visão muito muito distorcida da grandiosidade desse templo é muito grande né então olha aqui isso aqui tudo é a porção dos levitas e aqui fica o templo na verdade o santuário isso aqui é o santuário né esses muros aqui Pedro que a gente está vendo aqui ó é aquela parte externa de 500 canas né o templo é isso aqui pequenininho aqui não dá nem pra ver até fica embaçado isso aqui que é né então essa terra toda aqui é dos adoquitas essa aqui é dos levitas aqui são as casas onde eles constroem e aqui é onde tem a escala de trabalho e quando o camarada está nas casas de trabalho é aqui que ele dorme show de bola né show de bola então vamos continuar aqui quero querer espiritualizar isso aí não dá né cara não fica muito difícil como é que vai espiritualizar pronto aí chegamos no 47 chegamos no capítulo 47 né vamos lá agora ele saiu do tempo não vai falar mais nada sobre o interior essas coisas não acabou tudo que se refere ao trabalho e as leis do tempo agora ele vai falar sobre a parte fora dos muros e a distribuição das terras vamos embora depois disso ele fez voltar a porta da casa e eis que saia águas por debaixo do umbral da casa para o oriente porque a face da casa estava para o oriente e as águas desciam de debaixo desde o lado direito da casa ao sul do altar e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta do exterior então ele fez aquela saiu pela porta do norte lá né do lado de fora dos muros ele foi até a porta do oriente tá e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior pelo caminho que dá para o oriente e este corrinho as águas do lado direito da porta e saiu aquele homem para o oriente tendo na mão o cordel de medir e mediu mil côvados e me fez passar por elas águas águas que me davam pelos artelhos e mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos joelhos e outra vez mediu mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos lombos e mediu mais mil e era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas águas que se deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar e Pedro vai fazer uma espanação a respeito desse texto agora né Pedro isso é muito legal irmãos ele leva para fora o que é interessante como que Deus ele tem uma Deus tem uma criatividade para lidar com a sua palavra para fazer a ilustração ele estava falando tudo de dentro aí ele leva para fora aí ele vai o rio está saindo de dentro do santuário e está indo para fora vem aqui para você ver aí ele leva lá para a porta do norte acompanha aqui a saída dele ele vem para cá e ele começa a ganhar volume né começa a ganhar volume aí ele vai para para o outro lado do rio né saiu de dentro do templo foi lá para o outro lado do rio botou Ezequiel ali e falou agora você começa a andar para dentro desse rio ele está de frente para o templo e o rio está entre o templo e ele quanto mais ele anda para a direção do templo aquilo vai ficando mais fundo e aí ele chega e começa anda mil côvados anda aí a água está lá perto do pé aí depois vai para a canela aí depois vai para o joelho e depois ele no quarto mil côvados com quatro mil côvados ele já não consegue está em águas profundas irmão e aí ele anda aí tem o quinto sexto e sétimo e ele tem um cordel para medir isso irmãos irmãos ele está falando ali da linha do tempo que a gente vive está desde o primeiro do primeiro milênio até o sétimo milênio que é o descanso tu está vendo o que que Ezequiel está fazendo ele começa a andar começa a se a se encher d'água começa a nadar que é muito mais cansativo do que andar nada e anda você vai ver o que você cansa mais para nadar você mexe vários órgãos para andar você balança as pernas e anda então começa a ficar mais difícil porque as águas estão profundas e isso tem um monte de coisa para falar aqui só que você vê que quando ele ele continua quando ele chega lá nos sete mil côvados é o que que tem lá na frente dele o templo de Ezequiel é o milênio é o descanso é o sétimo dia está vendo ele anda caminha nada se cansa e descansa no sétimo dia isso aí é uma das uma das coisas uma primeira camada de revelação sobre esses sete mil côvados tá agora falando vamos falar da linha do tempo de sete mil anos esses sete mil côvados não estão ali à toa os profetas os primeiros profetas irmãos quando eu falo os primeiros profetas eu falo desde lá do desde lá do Gênesis até os profetas lá veio uma série de profetas né Deus ele deu a informação a esses profetas e eles não entendiam o que que eles estavam falando o que que eles estavam profetizando Daniel mesmo que já é lá no final vamos é liberando os quatro mil côvados Daniel mesmo ele não entendeu nada do que o anjo falou pra ele ele falou mas não é pra tu entender guarda e sela porque é pro final você vê quando o Deus ele começou pelo espírito dele aquele rio irmãos que tá saindo do templo do santuário faz uma faz uma alusão direta ao espírito santo de Deus são as águas rios de água viva tão saindo de dentro do santuário essa é a metáfora aquele espírito ali aquele rio que você entende como espírito ele revelou aos profetas paulatinamente as revelações de Deus começou pela canela pelo pé depois subiu pra canela depois subiu pros arteiros pro joelho e quando chegou nos quatro mil côvados quarto milênio foi a plenitude dos tempos o filho de Deus estava na terra ele veio revelar tudo aquilo que foi profetizado até aquele momento nele na pessoa dele veio cumprir tudo aquilo e ali é pra você entender irmãos por isso que os judeus não entenderam ali eram águas profundas já eram águas profundas o filho de Deus estava na terra o grande profeta do senhor o cumpridor das profecias o filho de Deus veio trazer nele toda a revelação toda a luz que os profetas é jogar a luz sobre tudo aquilo que os profetas falou veio cumprir tudo aquilo que os profetas falou e vai continuar cumprindo até a sua vinda então irmãos a gente pra entender tudo aquilo que Jesus falou tudo aquilo que ele entregou pros profetas tudo aquilo que ele vem revelando pelo seu espírito hoje irmãos nós estamos nadando com águas submergindo estamos submersos nessa água do espírito e quanto mais se aproxima do templo de Ezequiel lá do milênio mais profundo fica por isso que muitos ainda não entendem isso irmãos isso aí é nadar em águas profundas é revelação do espírito tem que passar pelas canelas tem que passar pelos arteiros tem que passar pelo quadril até você poder ter condição de entender águas profundas e lá no final irmão nos sete mil côvados está o nosso descanso está o templo de Ezequiel mas pra você entender ele você tem que mergulhar em águas profundas pra até chegar lá porque tem mais três mil côvados depois do quatro mil côvados pra chegar lá vocês estão entendendo o que Deus estava querendo mostrar ali e não é só isso isso aí ele está falando da analogia da régua do tempo ele está falando daquilo que eu falei como a primeira fatia de revelação falando ele continua falando depois que esse rio ele sai dali ele vai até o mar morto e traz restauração pro mar morto e todo lugar que esse rio passa todo lugar que esse rio passa traz vida e vida em abundância isso já se cumpre nas nossas vidas hoje de nós irmão que somos santuários de Deus habitação do espírito flui de nós rios de água viva isso já é uma tipologia já é uma metáfora Jesus ele falou isso pra mulher samaritana ele falou isso dentro de uma festa dos tabernáculos está lá em João 7 ele falou isso no último dia da festa esse ritual de água irmão acontecia em Jerusalém o ritual das águas festa das águas era no último dia da festa dos tabernáculos na lei lá isso aí era um ritual acrescentado pelos fariseus lá da época eles acrescentaram isso na festa e aí por causa da matança da festa dos tabernáculos que tinha ali aquele monte de sacrifícios eles jogavam água e descia água por dentro de Jerusalém descia pelo templo descia faziam aquela cachoeira de água e aí Jesus sentado no último dia da festa ele olha e do nada ele fala aquele que tem sede vem a mim eu sou água a água a água de mim saia rir de água viva eu sou a água da vida por que que Jesus do nada no último dia da festa dos tabernáculos falou isso porque existia esse ritual você pode procurar na internet você olha lá no último dia da festa dos tabernáculos tinha o ritual da festa das águas e vê que dia que acontecia Jesus ele fala isso e Deus não é por acaso que ele faz essa essa comparação da água saindo do templo e lavando toda a terra e trazendo a restauração trazendo os textos que estão lá Isaías que a terra será restaurada que aquele que planta é logo segue aquele que colhe textos que o irmão Igor vai ler daqui a pouco em Joel que a gente vai ler essas coisas maravilhosas estão ali nesse rio árvores frutíferas grande quantidade no ribeiro na beirã do rio sai ali com frutas de peixes quantidade de peixes de enxames de abelhas vão ser restaurados tem tudo no mínimo detalhe se você continuar lendo ali Ezequiel você vai ver que ele fala disso então esse rio irmão fala sobre tudo isso fala do nível da revelação do espírito no decorrer da linha do tempo fala de águas profundas que é a plenitude do tempo nos quatro mil côvados que é quando o filho de Deus vem e a partir dali irmãos a revelação fica mais profunda fica muito mais profunda Mateus 24 é muito profundo irmãos Jesus ele fala parábolas sobre as duas casas de Israel o tempo todo é profundo ali você já está completamente coberto de água e para nadar até os sete mil côvados você tem que você tem que além de estudar a palavra de Deus ter a revelação do espírito e aí quando chega no sétimo milênio você tem a plenitude de todas as coisas e é o teu descanso é basicamente isso o Igor o que eu queria falar interessante Pedro olha só né ele pega o cordel de medir vai medindo Ezequiel vai entrando e vai sendo tomado aí olha o que Paulo fala né a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que é essa estuda e entendimento para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus muito bom a palavra plenitude ali no grego você pode até pesquisar você vai ver agora né é pleroma um barco um navio totalmente cheio que passa nada muito legal né cara muito legal um navio tomado de tripulantes passa nada porque é navio né passa por isso que é parece uma coisa tão legal de você ver quando Ezequiel está dentro do templo e Deus ele está mostrando aquilo a gente nunca pode esquecer que Ezequiel está vivendo no tempo dele e está recebendo essas revelações essas profecias e aquilo tem um cunho exortativo para os sacerdotes da época que estavam fazendo tudo errado claro aí ele vai e tira Ezequiel de dentro do templo e bota para fora e fala olha só esses mesmos judeus esses mesmos sacerdotes eles vão ter que entrar nessa água passar pelos arteiros passar pelo ventre e se mergulhar e se eles quiserem entender o que é esse templo que eu acabei de mostrar para vocês para vocês Ezequiel eles vão ter que mergulhar em águas profundas e se eles não morrerem afogados eles vão chegar no sétimo milênio e vão descansar ele mostrou para eles entenderem tudo isso aí Ezequiel que eu te mostrei vai ter que passar por esses sete mil anos aqui vão ter que entender os profetas vão ter que entender a lei vão ter que entender os salmos e vão ter que praticar nadar se aprofundar e aí vão chegar no sétimo dia é isso aí cara é muito top tem que se esforçar para poder entrar no reino olha só no verso 5 mediu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido águas que se deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar esse era o quarto é o quatro mil côvados que ele estava já aí ele fala e me disse viste isso ezequiel esses quatro mil côvados viu isso filho do homem então me levou e me tornou a trazer a margem do rio ele falou assim ele foi até os quatro mil e voltou tu viu até o sétimo ele mostrou para ezequiel a vinda a primeira vinda do filho dele ele falou ezequiel tu viu isso a partir do quatro mil côvados quando meu filho vier eu vou trocar as alianças vou mandar o espírito e aí é água profunda mesmo então volta para a margem do rio ele não nada ele vê que não pode que só passa a nada e volta tá entendendo irmão era a plenitude dos tempos a primeira vinda de jesus a partir dali fica profundo mesmo ele vem revelar ele vem cumprir e vem anunciar o reino que vem mais pra frente vem falar do resto das profecias e aí volta ezequiel volta volta porque a partir daqui é água profunda meu filho deixou o sarrafo alto daqui pra frente ele tem que mergulhar em água profunda pra entender o resto era isso que eu queria chamar a atenção não pô um acréscimo tremendo isso aí muito show de bola ó então levou me fez voltar para a margem do rio e tendo voltado eis que a margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado não é a árvore da vida tá gente não confunda isso aqui com a árvore da vida olha só então disse-me estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar qual o mar? mar morto sendo levadas ao mar as águas tornam-se tornar-se-ão saudáveis e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem esses rios viverá e haverá muitíssimo peixe como lá chegarão essas águas porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis e viverá tudo por onde quer que entrar este rio né então não sei se tem algum texto aqui acréscimo que deve ter posto aqui deixa eu ver aqui tu botou aqui não tem não ah deixa eu só falar uma outra coisa aí voltando no assunto ali rapidinho do verso 6 que eu lembrei aqui agora eu não quero esquecer no 4 mil côvados ali que a água fica profunda o que que aconteceu ali irmãos? Jesus veio o que que ele fez? ele trocou as alianças não trocou? vocês viram Paulo a dificuldade que Paulo teve na transição das alianças ele escreveu carta de Gálatas escreveu Romanos escreveu qual outra carta que ele fala Gálatas Romanos da nova aliança é da transição das alianças Gálatas Romanos Gálatas Romanos ele vai falar em Hebreus também tu tá vendo que leia essas cartas e você vai ver que a água é profunda irmão é só pelo espírito de Deus tu tá vendo como os judeus se enrolaram ali se enrolaram ali eles tem que voltar e reler tudo andar com a água na canela andar com a água no joelho e entender a profecia pra poder crer no quarto no que vai acontecer no quatro mil côvados que é a troca das alianças com a troca das alianças você recebeu o espírito de Deus quando você recebe o espírito de Deus você é inundado por essas águas aí você pode chegar até o sétimo eles pararam ali e voltaram irmãos eles estão travados ali eles não conseguem passar do quarto porque não creem no Messias era só esse acréscimo aí o netball muito show de bola muito maneiro porque aí é o seguinte né mostra que sem a revelação de Cristo você não consegue nadar não vai você tem até água mas não é água o suficiente e Deus quer que você nade né é igual um novo nascimento a pessoa nasce de novo ah não eu só quero ficar na fé é a água que vai até ali os artelhos né isso aí você tem que estar tomado da plenitude de Deus do espírito pra poder chegar até o sétimo dia aí Jesus fala o reino de Deus é conquistado com violência com esforço irmão tu tá tomado de água tu tem que nadar tu tem que se mexer tu tem que se não tu afunda e nadar se mexer se santificar estudar a palavra anunciar as revelações tocar a trombeta transformar isso em azeite de ouro pra acordar a noiva que lá na última semana de Daniel é isso irmão pra chegar no sétimo dia você vê que ainda que essas águas sejam literais ela tem fortíssimas implicações espirituais sim isso aí é uma mescla esse rio aí é uma mescla de coisas que ele tava querendo dizer pra Ezequiel ali pra envergonhar aqueles judeus da época lá os sacerdotes ele tá falando de coisas que transcendem a linha do tempo que a gente tá vivendo que os profetas estavam vivendo naquela época tá falando da lei dos profetas tá falando da vinda do filho dele tá falando do milênio tá falando do que vai acontecer de dentro desse templo pra todas as nações da terra e tá falando de coisas espirituais porque aquilo ali são os rios de água viva que hoje fluem de nós entende isso aí inclusive até as árvores ali tem uma tipologia pra igreja também né as árvores essas árvores aí ó né deixa eu ver se já se já chegamos nela não estamos indo nesse versículo aqui aí olha só esse aqui é o mar morto tá cheio de sal cheio de sal por isso que é mar morto né que não tem vida lá impossível ter vida ali já estão dizendo que tá chegando aí é o seguinte né os sensacionalistas né ah já tá começando a criar tem um peixinho ali aí tá lá sendo um outro peixinho é Ezequiel se cumprindo Deus tá falando de um monte de peixe de tudo que é peixe de tudo que é jeito até de mar grande vai tá aí até é peixe de dar em mar grande tipo baleia vai dar nesse mar aí o cara tá falando de um peixinho desse tamaninho é não eu sei até qual pastor que falou isso foi você tá fluindo de onde de qual tempo que ele tá fluindo que ele tá fluindo essa árvore cadê o templo né e do lado tá cheio de deserto tá tudo deserto é rapaz memória não cara ai 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 esse é o que hoje é o mar morto né eu não tenho foto do mar ainda glorificado eu não consegui tirar a foto do mar purificado tá quando eu tirar a gente dá uma aula com o mar purificado mais completa a gente vai dar a aula mais completa aí é só no milênio só no milênio aí ó Ezequiel 4710 será também será também que os pescadores estarão em pé junto dele desde em Gedi até em Englair haverá lugar para estender as redes o seu peixe segundo a sua espécie será com o peixe do mar grande aí multidão excessiva ó bichão né cadê aqueles textos ô Igor de Joel que você botou ah vamos lá vamos lá deixa eu pegar aqui agora é a hora né é é isso aí olha aqui o texto de Joel 317 diz assim e vós sabereis que eu sou o senhor vosso Deus que habita em Sião o meu santo monte e Jerusalém será santa estranhos não passarão mais por ela e há de ser naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros mandaram leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água porque que todos os rios de Judá irmãos porque aqui ó voltando aqui para esse mapa hoje hoje essa parte aqui é Judá amanhã Judá vai ser aqui em cima é tá mas o Judá ficava aqui ela pegava as dimensões aqui onde está Simeão, Isaacá e Benjamin futuramente aqui não vai ser mais Judá mas ele está falando uma linguagem para eles poderem entender onde hoje ou naquela época né era Judá vai ter águas purificadas certo é isso que a profecia ali está dizendo vamos continuar lendo aqui o texto então e há de ser naquele dia os montes destilarão mortos e os outeiros mandaram leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas e sairá uma fonte da casa do Senhor a gente viu correr a fonte ali né uma fonte da casa do Senhor e regerá o vale de Sitim o vale de Sitim fica ali no mar morto tá fica ali no mar morto Zacarias 13 1 naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da imundícia né e mais um texto Zacarias 14 8 naquele dia também acontecerá que sairá de Jerusalém águas vivas né Pedro falou isso agora metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental no verão e no inverno sucederá isso muito bom cara muito bom tá vendo os profetas tudo se encaixando cada um falando a mesma coisa alinhados na profecia né isso aí isso aí todos eles alinhados mas os seus charcos e os seus pântanos não tornassem saudáveis serão deixados para sal eu fiquei me perguntando Pedro por que que nos pântanos e nos charcos vai ter sal olha que interessante o que que acontece essa parte aqui ó do lado de cá é próximo sabe ao que Edom 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 Boja é tudo ali tudo que é ruim vai ficar ali do lado de cá é excessiva multidão de peixe do lado de cá continua sendo sal é o lago de fogo aí meu irmão é o cemitério de gog é tudo aí ó o vale de gog o vale do lago de fogo é tudo desse lado aí tudo que não presta tá desse lado ele não cita né mas ele fala deixado para o sal os charcos os pântanos né tem que ser do outro lado porque do lado de cá tem peixe só pode ser do outro lado não tem como ele faz até a divisão né de Engedinha e Inglain tá mostrando qual lado que tem peixe ou seja se um lado tem peixe do outro lado né nos charcos ainda e o charco é a parte de baixo ali que é justamente onde fica Edom né bem interessante e quem vai habitar num lugar desse onde não tem sal não tem vida não tem vida não tem vida nenhuma ali muito bom né ó e aí as implicações espirituais né e junto ao rio a sua margem de um e de outro lado nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer não cairá sua folha nem acabará o seu fruto nos seus meses produzirá novos frutos porque as suas águas saem do santuário olha as implicações espirituais isso e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio para as nações tá não para a gente então a gente está até começando mais cedo aqui a questão das árvores dessa árvore aqui com a árvore da vida de Apocalipse 21 qual é a diferença? nós cremos que somos esse Cristo essa árvore que vamos sustentar as nações né e nós vamos dar vida para as nações mas na eternidade as nações nunca mais morrerão árvore da vida né aqui não é árvore da vida é tudo quanto é tipo de espécie de árvore mas não árvore da vida o que significa que apesar de eles terem longevidade de vida eles vão continuar morrendo continuam morrendo isso aí né continua morrendo então essa é uma implicação espiritual que eu entendo né porque você vê que é uma replicagem né só que tem uma diferença fundamental aqui não é árvore da vida a árvore da vida é na nova Jerusalém né aqui é o templo de Ezequiel é todos os tipos de espécie de árvores né como não é árvore da vida que dá a vida eterna é uma árvore diferente que dá longevidade de vida o pessoal vai voltar a viver seiscentos setecentos oitocentos anos tá assine o Senhor Deus este será o termo aí começa gente a distribuição de terra tá para o povo de Jael olha que interessante né quando o Senhor vai restaurar Jael aqui ó é aqui que começa a restauração de Jael tá a pergunta de Pedro é respondida aqui assine o Senhor Deus este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança segundo as doze tribos de Jael José terá duas partes e vós as herdareis tanto um como o outro terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais assim esta mesma terra vos cairá a vós em herança então lembra daquela live que nós fizemos né aonde acho que foi eu que fiz Pedro nós fizemos também uma a sua pergunta mais recente areias do mar estrelas do céu sim aqui é o momento em que as areias do mar tomam posse da terra as areias do mar é as areias do mar dá certo deixa eu só falar aqui rapidinho Igor Ezequiel 47 lá o verso 6 é o 6 que fala da cura as frutas servem para cura qual é a referência aí do texto 4712 isso em Apocalipse 22 quando fala da cura aqui cura para os povos da folha da árvore a cura aqui a palavra no grego é terapia 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 é diferente de Ezequiel tem uma diferença ali no sentido né 4712 como é então a palavra aí é e a folha e a sua folha de remédio é aqui é remédio é de curar aqui o outro é de sentido de terapia entendeu tem uma diferença aí no significado mas beleza vambora depois a gente vê essa palavrinha terapia aí vamos lá olha só e este será o termo da terra do lado do norte desde o mar grande caminho de Etlon olha aí eu fiz tudo uma chegadinha desde o mar grande mediterrâneo caminho de Etlon tira esse dom até a entrada de Zedade montanhas ao norte de Israel Amat Síria Berota próxima Amat Zibraim cidade entre as fronteiras de Damasco e Atat que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amat Azer Atcon cidade fronteira do norte de Canaã que está junto ao termo de Aurã ao leste do mar na Galileia tá vamos continuar lendo para a gente poder entender e o termo será desde o mar até Azar Enon uma cidade na fronteira nordeste de Canaã o termo de Damasco e na direção do norte para o norte está o termo de Amat esse será o lado norte grande e o lado do oriente entre Aurã Damasco e Gileade e a terra de Jael será o Jordão desde o termo do norte até o mar do oriente medirês esse será o lado do oriente ele está colocando aqui as fronteiras e o lado do sul para o sul será desde Itamar Gade até as águas da contenda de Cades a fonte de Redifim no deserto de Sim até o Ribeira até o mar grande esse será o lado sul fronteira ocidental é o lado do ocidente será o mar grande desde o termo do sul até a entrada de Amat ele será o lado do ocidente repartireis todas essas terras entre vós segundo as tribos de Jael será porém que a sorteares para a vossa herança haverá um sorteio tá e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós que gerarão filhos no meio de vós vai haver casamento de pessoas do Egito da Síria da Etiópia com Jaelitas e aí ele conta uma posse dessa herança não está a porção do príncipe não conta a porção do príncipe só das tribos de Jael e essa herança para receber ali nas redondezas do templo na terra de Jael na terra de Jael aí olha só o camarada se naturaliza Jaelita Jaelita e vós serão como naturais entre os filhos de Jael convosco entrarão em herança no meio das tribos de Jael e será que na tribo em que habitar o estrangeiro ali lhes darei da sua herança diz o Senhor Deus o camarada tem gente que não vai querer ser Jaelita mas tem gente que vai querer ser se quiser ser vai lá e tem condições mas tem lei para isso então tudo isso que eu acabei de ler gente aqui está até mais organizadinho Norte Sul tudo aqui que eu acabei de ler é isso aqui tá agora olha que interessante Pedro a disposição que está a gente pode até ir para esse slide aqui agora tá a disposição que está aqui você vê que de todos os filhos de Jael os filhos legítimos ficaram mais próximos do templo isso aí isso aí os filhos legítimos ficaram mais próximos do templo e os filhos da concubina ficaram mais distantes do templo né bem bacana isso daí e mostra também o que se a gente quiser trazer aqui uma uma explicação para tirar essa ideia de que isso é espiritual só quem pode entrar no templo é a tribo de Dan a Ser não só os sacerdotes da linhagem de Zadok nem Levi faz serviço sagrado então não tem como a gente chegar e colocar essa disposição que está aí né essas 12 tribos como igreja ah isso aqui é igreja igreja que não entra como sacerdote como é que é isso se isso aqui é igreja os 144 mil não tem Dan e não tem e não tem um monte de outro não tem Efraim Efraim está aí lá nos 144 mil Efraim não está porque faz parte das 10 tribos é um reino então tem alguma coisa errada isso aí é literal irmão isso aí é literal isso aqui é literal 144 mil não não é uma contagem literal mas aqui é literal essa divisão para a terra aqui para as tribos é literal isso aí exatamente então não tem como a gente querer colocar ah isso aqui é igreja não isso aqui não tem é impossível ser é impossível porque tudo isso daí se refere a a tribos que será sorteado o camarada quiser entrar ali tá ninguém ali faz parte da porção do príncipe a porção do príncipe uma outra história tá e eu acredito até que Deus permitiu assim para para as pessoas que ouvirem isso que eu estou que nós estamos ensinando agora ficarem indesculpáveis indesculpáveis porque falar que essas tribos aí é igreja sabendo que elas não fazem parte da tribo sacerdotal de Zadok ali e Levita é querer né se esforçar muito para não querer entender deixa eu só ler isso daqui para a gente finalizar então né ó ó esses são os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon indo para Amarte até Azar Enon termo de Damás para o norte ao pé de Amarte ter Adan uma parte desde o lado oriental até ocidental e junto ao termo de Dam desde o lado oriental até ocidental acer terá uma porção e junto ao termo de acer desde o lado oriental até ocidental naftali uma porção e junto ao termo de naftali desde o lado oriental até o lado ocidental manassés uma porção e junto ao lado de manassés desde o lado oriental até o lado ocidental Efraim e aí vai Rubem e aí vai Judá né e aí ele vai falar isso aqui ó E junto ao termo de Judá Ao lado oriental Até o lado ocidental Será a oferta que a veja haver De fazer De 25 mil canas de largura E de comprimento de cada uma das porções Desde o lado oriental até o lado ocidental E o santuário estará no meio dela No meio dela Mas está ali no meio Das seis trios para cima Seis trios para baixo A oferta que a veja oferecer ao Senhor Será do comprimento de 25 mil canas E da largura de 10 mil E ali será a oferta santa para os sacerdotes Medindo para o norte 25 mil canas de comprimento E para o ocidente 10 mil de largura E para o oriente 10 mil de largura E para o sul 25 mil de comprimento E o santuário do Senhor estará no meio dela De novo E será para os sacerdotes santificados Presta atenção E será para os sacerdotes santificados Dentro dos filhos de Zadok Que guardaram a minha ordenança Que não se desviaram Quando os filhos de Israel se extraviaram Como se extraviaram os outros levitas E eles terão uma oferta Da oferta da terra Lugar santíssimo Junto aos limites dos levitas Qual é o lugar santíssimo, gente? É na poção do príncipe Não é a Ser, não é Dan, não é Benjamim Não é Naftali Eles não têm parte com essa oferta Somente os da tribo de Levi E junto com eles a Doquitas E os levitas Toma aqui, ó E os levitas terão Consoante ao termo do sacerdote 25 mil canas de comprimento E de largura 10 mil Todo o comprimento será 25 mil E a largura 10 mil E não venderão disto Nem trocarão Nem transferirão as primícias da terra Porque a santidade é o Senhor Mas as 5 mil canas As que restarem da largura Diante das 25 mil Ficarão para uso comum Para a cidade Para a habitação E para as rebaldes E a cidade estará no meio delas Ele está falando, gente Disso aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Está vendo aqui, ó Levita O mouse, né? O mouse aqui, ó Levita Zadokita Essa é a cidadezinha aqui, ó Que pode comprar Que pode vender Essa é a única partezinha aqui que pode Tá? A cidade Bom E serão as suas medidas Do lado norte de 4.500 canas Ao lado do sul de 4.500 O lado oriental de 4.500 E o lado ocidental de 4.500 E as arrabaldes da cidade Serão para o norte de 250 canas Para o sul de 250 Para o oriente de 250 E para o ocidente de 250 E quanto ao que restou do cumprimento Consoante A santa oferta Será 10.000 para o oriente E 10.000 para o ocidente E corresponderá a santa oferta E a sua novidade Para o sustento daqueles Que servem a cidade E os que servem a cidade Serve laão Dentre todas as tribos de Jael Que eu falei Naquele espaçozinho ali embaixo No sul Ali pequenininho Pode as tribos de Jael estarem ali Toda a oferta será de 25.000 canas Com mais 25.000 Em quadrado Oferecereis a oferta santa Com a possessão da cidade E o que restou Será para o príncipe Deste e do outro lado Da oferta santa E da possessão da cidade Diante das 25.000 canas Da oferta Até o termo do oriente E do ocidente Diante das 25.000 Até o termo do ocidente Correspondente às poções Será para o príncipe E a santa oferta E o santuário da casa Estarão no meio dela Sempre focando nisso Que eles fazem, né? E desde a possessão Dos levitas E desde a possessão Da cidade Que fica ali Na porção sagrada No meio Do que pertencer Ao príncipe Entre o termo de Judá E o termo de Benjamin Será isto Para o príncipe E quanto ao restante Das tribos Desde o lado oriental Até o lado ocidental Benjamin terá Uma porção Tá? Então É Benjamin e Judá Tá aqui, ó Benjamin e Judá Benjamin aqui embaixo Judá aqui em cima Tá? No meio deles Tá? A porção do príncipe Está aqui A porção De Levi Os levitas Os adoquitas E a cidade Nessa cidade aqui É o único espaço Espaçamento que tem Aonde poderá estar Ali as pessoas Né? Passeando ali E fazendo Tem que fazer Fechou? Fechou Legal que Em volta Da Da cidade Ali Tem outros muros Contornando A cidade Tá vendo? No meio é o templo E esse quadrilátero Vermelho aí São muros Que tem três portas Para lá Três portas Para cá Três portas Para lá E três portas Para cá Tá falando Na continuidade De Ezequiel 48 Fala disso Que cada aresta Desse quadrado vermelho Tem três portas E isso aí É para separar O santo do profano Ele constrói Esse muro aí Para separar O santo do profano Se era santa E o que está Para fora É dos povos É Aquele 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 muro Que a gente mostrou Naquele vídeo Né? É O que a gente Sempre mostra Aqui geralmente Gente É isso aqui É isso aqui Só que fora Disso aqui Ainda tem Um mundo inteiro Aqui ó Um negócio enorme 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 Inclusive a muralha Uma muralha quadriláteria Uma muralha quadripulada Enorme aqui do lado Tá? Separando essa área aí Da área de fora Da área de fora Que é Que é Fora disso daqui Tem esses muros Tem esses muros aqui Que é esse muro aqui Tem esses muros aqui Tá? Mas para fora Desses muros Tem outros muros ainda Né? Que é Que é o que Pedro Tá falando aí Que é o de 500 canas Né? Isso Que ele tá falando Lá no finalzinho De Ezequiel 48 Cada porta Tem o nome de uma tribo Tem três pra cada lado aí É isso daí Fechou Fechou então? Fechou Lindo Show de bola Acho que Conseguimos fechar Essa jornada De Ezequiel Pra começar a nossa Temporada das festas Da velha aliança Alguma informação aí Alguma Só vocês ficarem atentos Com o calendário Tá? Vai começar Vai aquecer o tamborinho aí Daqui a pouco Já vai começar Os cafés com Cristo Começa tudo de novo Aquele movimento ali Santo No dia nove Vamos estar lá em Rondônia Nove de setembro Vamos estar lá em Rondônia Dezoito de setembro Café com Cristo Em São Paulo São Gonçalo São Gonçalo São Paulo É outubro São Gonçalo Dia trinta de setembro Nosso segundo seminário do reino Mas agora Numa outra igreja Tá? Uma igreja que convidou a gente Tá? Eles vão receber ali Fresquinho 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 Oito de outubro Aí sim, né? O quarto Café com Cristo São Paulo Vinte e dois de outubro Segundo Café com Cristo Em Curitiba Tá? E aí a gente tem que marcar O Café com Cristo Aí na Aqui em casa é dia vinte e nove Vinte e nove de outubro É o Café com Cristo Aqui do Rio Vinte e nove de outubro O Café com Cristo Ali na casa do Do pastor Na casa não Agora num sítio, né? É, num sítio Isso E também Na A gente vai ter Um seminário do reino Lá na igreja Do pastor Damásio Isso Em dezembro Dezembro Já vamos Primeira semana de dezembro A gente vai fazer O seminário presencial Lá na igreja Filhos do reino Do pastor Damásio De Jacarepaguá Pessoal do Rio Aí, ó Vamos lotar A igreja do pastor Damásio Isso aí Vai ser bacana Então, olha só Entrou setembro, meu irmão Vamos até dezembro Ali, ó Cheio de coisa Pra fazer Né? E já procurando Já agenda aí Pro ano que vem É isso aí Fechou? Valeu, queridão Valeu, galera Isso daí, tá? É Até aí O nosso Próximo encontro Valeu, galera Amém, irmãos Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau